Bem-vindos à segunda temporada do podcast Amo Serra Gaúcha, produção América Podcast. Eu sou Alexandra Aronavich e aqui você ouve dicas e papos apaixonantes da Serra Gaúcha no Rio Grande do Sul. Olá! Esse mês vamos conversar com gente especial da gastronomia na Serra Gaúcha. E eu fico feliz em ter dois apoiadores do nosso conteúdo aqui do podcast, que contribuem muito para o crescimento da gastronomia na região. Como o Caso Hotéis, com restaurantes incríveis e abertos ao público, o Lacaceria e o Wood em Gramado e o Alma RS em Cambará do Sul. E também a cooperativa Vinícola Garibaldi da capital brasileira do espumante. Afinal, toda refeição ganha um upgrade quando bem harmonizada, certo? Ainda mais com o espumante, assim, bem gelado e refrescante da cooperativa Garibaldi, que tem excelente custo-benefício e também uma variedade imensa de rótulos. Naturi, Brute, Seco, Demiseque, Extra Brute, enfim. Por sinal, eles acabaram de lançar um rosê de Merlot, que eu tô louca pra provar. E fica essa primeira dica aqui do episódio, um episódio sobre gastronomia. Sempre que vocês tiverem dúvida pra harmonizar um prato, né, tá num restaurante ou tá em casa, vai comer algo e... Mas o que eu harmonizo com isso? Espumantes e um vinho rosê são sempre bons coringas. Não tem erro, viu, gente? É muito difícil de errar com um espumante ou um rosê. E falando em gastronomia e vinhos, nossa convidada desse episódio entende de tudo isso e de criatividade em restaurantes. É a Fernanda Quez. É isso, Fê? Exato! Empresária... A Fernanda Quez pronunciou bem. Pronunciei bem. Empresária que comanda três restaurantes em canela, ou melhor, três experiências gastronômicas totalmente diferentes. De Quebra é uma das integrantes de um programa ótimo da Rádio Clube, o Happy Wine, onde um grupo de mulheres falam despretensiosamente de vinhos, harmonizando com assuntos variados. Seja bem-vinda ao podcast Amo Serra Gaúcha, Fê. Ai, mas que honra, Alia! Adorei, muito obrigada pela introdução, principalmente, e pelo convite. Vamos te apresentar melhor agora, dizendo quais são esses restaurantes por trás da Fernanda de Canela. Nos conta um pouco sobre eles. Vamos lá, então. Vamos em ordem, né? Empório Canela. Então, há 14 anos já aqui no mercado, aqui em Canela. Talvez muitos que já vieram à cidade, com certeza, se não vieram conhecer, já passaram na frente, né? O empório está praticamente na esquina da igreja, aqui em Canela. É um misto de bistrô e livraria, e muitas outras coisas, né? Mas esse é uma casinha vermelha no meio de prédios, está conseguindo se manter ali. O Magnolia, que veio depois disso. O Magnolia acabou de completar sete anos. Nossa, tudo isso já. Já, né? Passa, né? O tempo voa. Mas então, o Magnolia já é um casarão da década de 50. Tem uma pegada mais da noite, realmente, né? Ele tem a mistura de restaurante, bar e cinema. Porque nós gostamos, né? Do algo a mais, além da gastronomia. Essa mistura de experiência, como tu mesmo falasse. Que, claro, tem um foco também na gastronomia, né? Ele tem toda essa pegada vintage também, em função da década da casa. E o filho que é mais novo, né? Que a gente brinca, que é o Férreo. Ele está na antiga estação de trem, aqui de Canela. Que foi da estação Campos de Canela. Que foi toda revitalizada. Um projeto super legal, que deu uma vida aqui para o centro da cidade. Que fez dois aninhos também, ainda jovenzinho. Está bem jovem. Mas que também é bem despretensioso. Tem o vagão do trem, que é um charme, né? As pessoas adoram. É uma experiência bem única, assim, né? Almoçar o jantar dentro do vagão. É isso. É isso, não. São três baita restaurantes, né? São três propostas bem diferentes. Eu acho que uma é mais artesanal. Comfort food. Já o Magnolia tem esse clima vintage, como tu falou. Um casarão mais elegante, né? E o Férreo... Um glamour. É, e o Férreo, que para mim tem um quê de Uruguai. Eu não sei porquê, né? Eu acho que ele lembra, assim. Eu não sei porquê. Mas assim também tem a ver com estação de trem. Tu sabe que o nome Férreo vem muito disso, né? Porque no Uruguai se chama Férreo Carril, né? As estações de trem. E eu vou te dizer, olha, você adivinhou, olha. Sério? Você adivinhou de lá? Pois eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar como surgem para ti essas ideias e inspirações para criar esses ambientes tão diferentes, tá? Se bem de viagens, de referências. Olha, tu sabe, primeiro são muitas cabeças, né? A gente fala assim, eu tenho, vamos dizer, quase eu posso dizer a sorte, né? A gente tem uma equipe muito legal, assim, né? E nos juntamos ali e cada um se complementa nas suas ideias e experiências, assim. E claro, nunca nasce de uma cabeça só, né? E eu acho que ele é bem natural, assim. Acho que todas as nossas propostas, elas foram meio que nascendo e se criando aos pouquinhos, assim, né? E eu sempre acho que as mais despretensiosas são as que mais dão certo. O empório, a gente foi somando tudo que gosta, né? Botando para vender. Ah, isso a gente gosta, a gente queria ter mais, vamos botar aqui dentro, né? Os vinis vieram assim, ah, né? Curtia escutar vinil, as pessoas começaram a se interessar, vamos comprar mais, vamos botar mais. Cerveja também, artesanato. Exato. É que o empório, o empório canela, né? O flecine tem que levar a alma da cidade, assim, né? Pô, a gente tem o nome da cidade no nosso nome. Então, isso já é a nossa diretriz principal, assim. Então, eu acho que é passar para as pessoas, pelo menos ao meu ver, o que é canela, né? A canela tem uma simplicidade, eu acho, de cidade do interior, do manual, assim, das pessoas, assim, realmente do artesanato, de quando as pessoas vinham para cá passar seus viradeios, assim. Então, eu acho que é bem isso que a gente tenta passar, assim, no empório. É, e aí vem o Magnolia com essa proposta toda, meio glamour, assim, de outras épocas. Mais cosmopolita, a gente pensou, assim, né? No Magnolia, assim. Sinto falta da baladinha Meg, que não tem por enquanto, né? A gente brinca que quando a gente fizer a próxima, ela vai ser na casa, porque a gente sempre era um ambiente pequeno, né? A gente fala que era de garagem, né? Como se fosse uma festinha de garagem. Agora, a primeira baladinha que a gente puder fazer de novo vai ter que ser na casa toda, porque está todo mundo morrendo de saudade, né? É, vamos falar o que que é. A baladinha dos 80 do KG, né? Pra quem não sabe, a baladinha Meg, tu pode explicar melhor, era, aconteceu, o Magnolia é um restaurante, com vários ambientes, e que volta e meia também oferece um brunch maravilhoso. Ai, isso já voltou, graças a Deus. É, tem almoço nos fins de semana, ou não sei se durante a semana também tem, além do jantar. E tinha as baladinhas Meg, da baladinha Meg, que era uma festinha dançante, que acontecia com o KG, né? Uma excelente DJ da noite aí, com músicas de, lá da década de 90, né? Misturava um pouco. Porque não é só vinil, né? Então, quando você determina isso, que é só música de vinil, mas aí tu já determina qual é o espaço de tempo ali, né? Certo. Das décadas a serem tocadas, né? Porque no vinil tu não tem todas as opções que tu tem hoje no digital, né? Então, já se determina ali. E era uma diversão só, né? Uma vez por mês, que a gente, não só, né? Os clientes, né? A gente também aproveitava pra desopilar. Mas a gente tinha um nicho de público, assim, que não tem mais pra onde ir, quase, né? Não tem mais festas, quase, pra ir. E que eu acho que a baladinha entrava bem nisso, assim, né? Então, quando a pandemia acabar, fica a dica. Vai jantar lá no Magnolia e depois fica pra baladinha Meg. Fer, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, né? Que é uma coisa muito atual e eu acho que a gente sempre fica como é. Que os três restaurantes sobreviveram ou estão sobrevivendo a essa tenebrosa pandemia. Tá aí e... Pois é, nos assolando, né? É. Vai, abre, fecha, delivery. Olha, foi... Eu falei assim, esse daí foi um pós-graduação MBA. Tudo num ano só, né? Porque fez a gente repensar muita coisa, assim. Eu até falei, claro, nem a Serra Gaúcha, Gramado Canela, a gente passou de forma muito mais suave do que muitos locais, né? Então, eu nem ouso reclamar, quase, porque a gente ficou fechado, realmente, né? Por pouco tempo. Claro, com muitas restrições ali, né? Durante todo esse período, mas fechado totalmente por pouco tempo. Isso já facilita muito, né? A sobrevivência, assim, dos espaços. Sim. Mas, claro que teve, né? Repolamos ali, criamos muita coisa, assim. Porque algo que a gente optou desde o início foi em manter a equipe, assim, né? Era, tipo assim, era o primeiro... Olha, a gente vai... Vamos tentar mexer em todo o resto, menos na equipe. Claro, porque a gente também não imaginava, óbvio, que isso ia durar tanto tempo. Assim que nem ninguém, né? Mas, claro, porque a gente também, né? Acreditava que, né? Eu falei, isso vai retomar e eu preciso ter boas pessoas igual pra quando isso voltar, né? É tão difícil, mas formar uma equipe boa e a gente optou por mantê-los, assim. Então, claro que, né? Mexemos em muitas outras coisas. Voltamos pro batente de muitas outras, assim. E que, vou dizer que, pra mim, isso foi ótimo. Porque eu gosto muito de estar na operação, né? Gosto de botar, né? De estar muito envolvida, assim, realmente com as criações. E do jeito que a gente vinha antes, acho que não só a gente, mas com todo mundo. A gente vinha num automático de trabalho tenebroso, assim, né? Acho que todo mundo vinha, assim, numa loucura, sem parar pra pensar, assim. Eu acho que... Eu vou te dizer, assim, além de todos os males, eu acho que a gente, assim, vai sair melhor dessa, assim. Porque, por ter repensado muita coisa, assim, que a gente vinha... O setor em si também vinha, assim, inchando demais. Inchando, eu falo, né? As estruturas, isso encarecendo. Até pro cliente mesmo, né? Então, eu acho, assim, que vai dar pra aprender bastante. Tem muita coisa que a gente teve que abrir mão, assim, né? Eu falo, assim, tem coisa que tu tem que repensar e se desapegar, né? De coisas que tu achava que precisava ter, né? É. Tipo a baladinha Meg, que a gente falou que é do Lugac e Volte. Mas, assim, os ambientes ao ar livre, por exemplo, o Ferro é um restaurante que tem muito espaço ao ar livre. A cidade deu sorte, né? Também de ter, porque a gente não tinha nenhum espaço, né? Ali. A Canela é um local de poucos espaços, né? Do comércio que tem mesmo ao ar livre, né? Justamente pra mim, porque a gente tem um inverno rigoroso. Mas, Caico, foi uma luva, assim, né? Aquele calçadão que a gente tem em frente. Não, é ótimo aquele espaço. Pra quem não conhece, recomendo aí conhecer a estação Campos de Canela. De Canela. Com várias mesinhas, virou meio um ponte de tudo. Fica bem na frente da praça. Então, tá, né? Eu tenho, aliás, um carinho, e eu não posso deixar dizer também, especial pelo Empório. Porque é o primeiro filho aí da Fierro, que foi o lugar que eu lancei meu primeiro guia impresso de gramado. Ah, é verdade. E eu ia... Sim, procura esse carinho. E eu ia te perguntar, porque também tem um livro. O Empório, quando completou 10 anos, lançou um livro com receitas maravilhosas e que eu escrevi, né? É, no livro. Então, a ideia fez a apresentação do livro, né? E eu ia te perguntar se o livro ainda tem a venda ou não. Meninas, gotadérrimo. Ai, que pena. Sabe, a gente tava nessa... Até o ano passado, antes da pandemia, a gente tava estudando, né? Em relançar ele. Mas, ano que vem, o Empório faz 15 anos. E daí eu falei, sabe uma coisa? Vamos esperar um pouquinho e vamos fazer uma edição nova pro ano que vem. Bem feitinha, assim, né? Eu falei assim, ai, 15 anos merece, né? É, mas as receitas eram muito boas. Devia ter um e-bookzinho, né? Não sei onde é que estão as receitas. Pois é, sabe que eu tô... Ele tá nessa minha lista ali de mil coisas que a gente tem ideia. Sim, no baú de ideias. Eu tenho uma pasta de baú de ideias, né? Não, imagina. É, a cabeça aqui, ela funciona também bastante, assim. Então, tá lá. Vai transformar ele em e-book. Mas, é, vamos ver. Boa, tu falou. Quem sabe eu mexo pra transformar isso em realidade. Então, tá. Falamos de comida. Nem falamos quais eram as propostas gastronômicas de cada um, né? Mas elas são todas... Ah, mas tem também, né? Eu acho que o ambiente, ele já estiga tanto a pessoa a vir que na gastronomia a gente se garante. Mas, então, me diz assim, ó. Um prato de cada restaurante, uma dica pra quem tá nos ouvindo pra provar. No férreo, eu vou dizer, tá? No férreo tem que provar as coxinhas. Certo? Ah, eu ia falar a mesma coisa. A coxinha. A coxinha de frango. Sim, pessoal, é uma coxinha de quem nos escuta. Sim, é uma coxinha de galinha, mas é que ela é... A nossa é a melhor do... A gente brinca, né? Que é a melhor do mundo, né? E a feira harmonizou com o vinho branco quando eu fui aí, que eu achei excelente. Né? Tu me disse uma harmonização... Não, a gente pensa que a coxinha, ela é a harmonização mais versátil, né? Tu pode comer ela com qualquer vinho, né? Ele combina com a coxinha. Espumante, senta ali e toma um espumante. Aí nós temos no empório, o que tem que comer? Ah, eu tenho o pene mignon, é um prato que tá desde o início no cardápio. É uma massa que eu acho que pra mim ela significa o que é a Serra Gaúcha, assim, né? Aquela comida confort mesmo. Que não é super levinha, né? Porque tem aquela coisa meio italiana de massa, né? Massa com... Ela tem um molho à base de vinho tinto, né? E nata e iscas de filé. Então, assim, ele é simples e delicioso, assim. Acho que é o que tá mais no coração das pessoas que frequentam aqui o empório. E no magnólia, é o filé a magnólia? Qual seria o prato? Isso, olha. Tu sabe que, como faz tempo também que tu não vem, tu sabe que o magnólia, desde que entrou a pandemia, a gente mudou o formato dele. A gente não trabalha mais com o menu à la carte. Ele ficou... E veio pra ficar. A gente trabalha hoje com duas opções de menus completos. Então, ele é o menu... São duas opções de menu com entrada, prato principal e sobremesa. Daí, com três a quatro opções dentro de cada uma. Mas ele muda toda semana. A gente imprime o cardápio toda semana. Então, a gente consegue fazer esses ajustezinhos conforme a previsão do tempo, conforme a disponibilidade dos insumos. Mas, claro, o filé magnólia, né? Leva o nome da casa e desde que abriu, ele sempre... Esse não sai nunca. Ele tá sempre nas opções do menu magnólia. Mas agora fica mais difícil dar a dica de um prato só, porque eles vão... Eles estão sempre trocando, né? Olha, isso é novidade pra mim, gente. Eu não sabia. Eu tive o ano passado, na pandemia, em Gramado. Tive agora rapidinho também, mas não fui. Eu fui só no Empório, né? Eu então, agora fica a dica... Porque eu vou te dizer que ficou uma experiência muito mais completa. Por isso que eu falo, são coisas boas que a crise te faz mudar, né? Te faz pensar diferente. E eu acho que ficou melhor. As pessoas têm elogiado muito mais esse formato do que o formato alacarte tradicional que a gente trabalhava antes, né? E os vinhos, Fer? Assim, eu sei que tu já tem um programa, o Happy Wine, né? Que tu te apaixonou pela bebida, assim como eu. Eu vejo, assim, que é uma paixão que a gente vai... Daqui a pouco tu tá aí fazendo cursos também. Nem me fale. Eu tô esperando poder fazer os cursos presenciais. Eu não nasci pros online, assim. Então, eu tô esperando os presenciais retomarem. Tem o seu valor fazer um curso de vinhos presencial. Mas eu sei que tu oferece em todos os três restaurantes uma carta que valoriza os vinhos da Serra e os vinhos brasileiros. Tô certa ou tô errada? Tá certíssima a partir da pandemia, realmente. Até eu falei, hoje quase me envergonho olhando pra trás. A pandemia fez o programa, o Happy Wine, me fez olhar diferente pros vinhos nacionais. E tirar aquele preconceito que, mesmo bobo, né? Mas que muitas pessoas, eu que trabalhava nesse ramo, também tinha, né? Contra os produtos nacionais. E por falta de conhecê-los. Então, realmente, comecei a provar muito mais coisas. Porque, claro, que os importados tomaram valores muito altos. E isso nos obrigou a provar. E, realmente, gente, tudo é questão de achar o teu, né? Eu sempre falo, achar o teu estilo, a região da onde tu gosta, né? Que combina com o teu paladar. E, claro, como eu cuido das cartas de vinho, eu acabei botando, naturalmente, pros restaurantes. Então, hoje, falei, tem muito mais opções nos três de nacional. Vários fora da curva, também. Vinícolas pequenininhas, que a gente encontra também. Claro que as consagradas, que também não são por nada, né? Que estão consagradas. Então, e outra coisa muito boa da pandemia, que pra gente, também, eu sempre falo, prefiro pensar o positivo, é as cartas digitais, né? Sim. Que permite, graças ao bom Deus, que você troque, né? E ponha sempre produtos novos. Toda semana, a gente tem um produto novo na carta de vinhos. Isso era praticamente impossível antes, porque a gente, quase todos, nós e quase boa parte dos outros restaurantes, sempre trabalhou com carta impressa. E isso te ingesta demais, assim, né? Então, nossa, agora, eu consigo, eu testo, né? Muito mais, ponho os produtos. Então, isso, o cliente encontra muito mais novidade. Aquilo deu certo, vendeu bem, o cliente falou legal. Nós, né, reabastecemos novamente, ou botamos um no outro. Nossa, isso, eu acho que, assim, facilitou muito. Eu acho tri bom pensar na pandemia como aspectos positivos, que nem tu falou, assim, né? Venho falando, as pessoas provaram mais os nossos vinhos, os nossos espumantes, enfim, né? Então, tem diversos estilos. E aí, Fer, aproveitando, já quase finalizando o nosso programa, aproveitando que tá chegando aí o mês dos namorados, que chegando não, faltam meses, mas tá chegando, né? É, mas é chegando já. Mas já tá chegando. Já temos aí a caminho inverno na Serra Gaúcha, lareira, né? Todo um clima aí de apaixonados. Eu queria umas dicas da Fer pras casais que amam Serra Gaúcha e que se amam, né? Quais são, assim, três capadas românticas que as pessoas não podem deixar de fazer um programinha aí que tu sugere? Ai, pois é, claro, né? Eu vou começar com os meus, né? Não vou só falar dos meus, né? Mas eu acho, né? Claro que o Magnolia, nesse quesito romantismo, eu acho que, claro que sai super na frente, porque é um ambiente, né? Que chama pra isso. E tem o espaço do bar, que eu acho muito legal pro casal. Ah, então é um drink antes de jantar, assim. Já dá uma outra conotação, né? Pra coisa, assim. Então, eu acho que Magnolia. E, claro, a gente ainda não lançou o menu do Dia dos Namorados, né? A programação especial do Dia dos Namorados. Sempre tem uma programação. Então, fiquem atentos, porque com certeza vai lutar muito rápido, né? A Serra em si, já a gente conversa bastante com os hotéis, já tá com uma procura enorme pro Dia dos Namorados. Mas, até estávamos falando... Ai, tem vários lugares, assim. Até eu comentei que... Eu fui ontem mesmo, né? Jantar no UD, né? Ali que faz parte do grupo Casa. Casa Hotéis. E que eu acho um ambiente sensacional, assim. Pra casal... Eles também têm drinks que são ótimos, mas o ambiente deles é mais moderno, assim. Bem diferente. Uma musiquinha ótima, uma playlist de fundo, né? Ah, exato. Eu reparo bastante nisso, e a playlist realmente estava muito boa. Então, eu acho que é um ambiente super legal. E tem os espaços ao ar livre, né? Vou dar agora, vou dar aqui falando dicas aqui. Abriu um N-Bar, né? Aqui em Gramado, finalmente. Um ou mais, né? Agora, a gente começou a abrir mais espaços pra vinho, pra quem nos escuta ali. O Abstrato, que tá uma graça. Abstrato fica em Gramado ou Canela? Em Gramado. Nossa, é preciso conhecer também. Olha, recebendo dicas do meu próprio programa. Eu não acredito. Tu tá me dando uma dica, eu não conheço. Eu pego as duas dicas daqui também. Mas então, muito legal. É um espaço bem Wine Bar, mas tem um espaço na rua muito legal, assim. Mas tem o Olivas, tá super legal, né? Ali em Gramado também. E o Lejardin, eu acho um passeio super romântico pra ir de dia. Aquele parque das lavandas. É muito bonito aquele espaço, eu acho, também. Pra foge um pouquinho do... Só comer, né? Sim, sim. Mas ele é um espaço super legal, eu acho, pra ir de casal também. Então tá. Dicas ótimas aí, com um pouco de vinho, um pouco de... E onde beber, onde brindar com um espumante aí. Um bom... Do nosso apoiador aí, o Cooperativa Garibaldi. Onde que eu posso... Onde tu acha um lugar legal pra brindar? No Olivas? Olha, no Olivas tem os parques abertos também, né? A gente que dá pra tranquila. A Garibaldi se encontra muito, né? Tem muito mercado que tu encontra os produtos deles. As espumantes deles são ótimas, tem ótimo custo-benefício. Então tem os espaços abertos, os parques, né? Sim. Praças, que aqui em Canela a gente pode, né? Graças a Deus, eu sempre falo aqui, é muito tranquilo. Ainda a gente pode ficar na rua, sem se preocupar com tanto com segurança. Então, acho que tem desde o Lago Negro, os lugares conhecidos. Aqui tem até alguns condomínios, lojas de pedra, que às vezes dá pra ir tomar uma bebida. Ah, é mesmo? Sim, ali no Lago. E tu sabe, Ali, que ontem eu tava conversando com o pessoal do Hotel Grande Hotel, e eles falaram que isso, que eles deixam o espaço aberto deles de jardim, pra ir lá também tomar. Dá pra ir, dá pra levar o seu, eles vieram, é um espaço aberto. Olha... Como dá pra consumir lá. Então, também tem essa dica aqui em Canela. Nossa, que dica boa isso, eu não sabia, devia fazer uma parceria contigo, Fer, pra levar um piquenique de vinhos e coxinhas de galinha. Mas foi isso, a gente tava conversando sobre isso, porque a gente tava conversando sobre o Happy Wine com eles, e ela comentou, e eu falei, gente, é tão, né, falta, né? A gente sente falta de um lugar, às vezes, pra tomar um banho de sol, né, comer alguma coisa. E ali, o Grande Hotel, pra quem não conhece... O Grande Hotel, que pode, que não tem... Pra quem não conhece, a Fer tá dando, também, uma dica, um hotel histórico aí, né, o Grande Hotel Canela, também, um dos raros hotéis com mais de 100 anos, né? No Brasil, né? É, um hotel que o meu avô ia, né, a família toda ia. Mas, Fer, te agradeço, assim, tamo terminando, e vou te fazer uma pergunta que eu sempre tô fazendo agora pra todo mundo que eu converso, né? Pra ti, Serra Gaúcha, lembra? Ai, e agora tanta coisa... Ai, pra mim, gastronomia não adianta, eu acho que boa gastronomia, a Serra tá muito bem, né, então... Também acho. E eu acho que um bom atendimento, também. Também já se falaram, se falaram sobre hospitalidade, comida boa, né? Não deixa de dizer, tá tudo enlopado, assim, mas eu acho que a gente tá nesse... Do receber, né, do bem receber, eu acho que... E comida boa, porque é difícil a gente comer tão bem que nem a gente come na Serra Gaúcha. Ah, pois é, né? Tem que depois correr e caminhar bastante. Eu acho que a gente tá bem mesmo. Eu vou ter que fazer um mês só de programações esportivas aqui, pra eliminar a gente, ajudar as pessoas a dar dicas pra gastar essas calorias. Não, é isso a gente deixa pros outros, Ali, né? Deixa, já tem. Tem os Instagram, tem os podcasts também falando disso. Vamos falar, vamos ficar na gastronomia e no vinho, que já é uma delícia. Então tá, Fêra, agradeço muito a tua participação, obrigada. Convido os nossos aí ouvintes, o pessoal que ama a Serra Gaúcha a conhecer aí o Magnolia, o Empório Canela e o Férreo, que são imperdíveis. Eu não sei como, mas a Fêra tá sempre em todos ao mesmo tempo. E com um imenso sorriso recebendo a clientela, né? Ai, querida, ainda bem que eles são pertinho um do outro, né? Eu dou um pulinho em cada um. Eu não sei como, mas ela tá sempre em todos. Tá? Então é isso, muito obrigada, Fêra. Ai, Gino, um beijo, abraço a todo mundo que tá nos escutando. Amo Serra Gaúcha é uma produção de América Podcast. Atendimento e comercialização Alexandre e Karina Donida. Acompanhem a gente também no Instagram, arroba Amo Serra Gaúcha e arroba América Podcast. América Podcast.